Por volta das 8 horas e 15 minutos da noite desta segunda-feira, mais um homicídio foi registrado em Itumbiara. O homicídio foi registrado na rua Riachuelo, no setor alto da Boa Vista. De acordo com informações de populares, a vítima se trata de João Antônio Júnior, conhecido como Sujinho. O mesmo seria do norte de Minas e não teria nenhum parente em Itumbiara. De acordo com populares, foram ouvidos cerca de 4 a 5 disparos de arma de fogo, que teria sido disparado por elementos em um carro, em alta velocidade. Os disparos acertaram João Antônio Júnior nas costas, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Ainda de acordo com populares, a vítima teria problemas mentais e era considerado nervoso. João teria relatado a populares ter ficado preso por cerca de dois meses, o que não foi confirmado pela Polícia Militar. Pela falta de informações que possam levar até os parentes da vítima, o mesmo provavelmente será sepultado como indigente. João foi morto montado em uma bicicleta de cor vermelha, quando andava na calçada. A polícia não tem informações de qual teria sido a motivação do crime. A polícia não tem informações que possam levar até os parentes da vítima. A polícia não tem informações de qual login.